Olha o Vasco chegando, o toque, a bola vai passando Goooooooool Do Vasco, do Vasco Sorato Aí, filpação pela direita, na saída de Cantarelli, veja no replay O toque, a bola sobrou, o Sorato esticou a perna Só o toque, já sem o goleiro pra deixar lá dentro Pra colocar o Vasco à frente Como dizia o Raul, esse Sorato tem história com o Flamengo Entrou na primeira que pegou de frente e botou lá dentro Mas já recebeu pra lá do Cantarelli depois do toque Sorato, um para o Vasco, zero para o Flamengo no Maracanã Dezoito minutos, vinte segundos O Vasco, uma frente no gol de Sorato Por cima do Vasco, se assanha, cima do Flamengo, fica quieta Mais um clássico regional, agora o Grenal Grêmio um, Internacional zero Gol de Zé Roberto E entre Cruzeiro e Atlético no clássico mineiro, zero a zero Ergue o braço, Romualdo Arpe Filho Determina o final do jogo do Maracanã No zero, no um a zero do Vasco em cima do Flamengo Gol marcado por Sorato Larga com três pontos o time do Vasco Sai com zero o Flamengo Uma boa vitória do Vasco A Cursida Vascaína faz a festa Deite e rola Bom, com todo o respeito que nós temos a esse grande adversário Mas, aos poucos, o Zoológico lá em casa está ficando bastante grande De tanto ganhar bicho De tanto ganhar bicho Então, veja bem Eu entro em campo pensando em fazer uma grande partida No final, o Vasco vai me dar isso aqui Está ficando fácil Não, não é que isso está ficando fácil, não Mas é porque a batalha em campo é tão grande Para vencer Que no final, a diretoria do Vasco sabe remunerar muito bem os jogadores E o leitinho de Breno está garantido aqui E agora vem prêmio pela Sena por aí também? Vai dar Vasco na próxima? Esse ano eu não quero mais jogar, não Com o Flamengo, não Só para o ano agora Porque eles têm que fazer por onde agora? Jogar frente à equipe do Vasco No caso, chegarem à final com o Vasco da Gama Porque o Vasco da Gama é um dos sérios candidatos a ganhar esse título de campeão